Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazzoni. Eu sou Paulo Pazzoni e ministro cursos há mais de 40 anos. Estou nessa profissão há 50 anos. Já trabalhei nas maiores academias do Brasil. E há 20 anos eu fundei a Pazzoni Academy Air. Eu trago para você aqui as perguntas dos meus alunos na fase iniciante e também daqueles profissionais que já estão há bastante tempo no mercado. E a pergunta que eles me fizeram foi o que tem mais rotatividade dentro de salão hoje? Nesse painel aqui, o que tem mais rotatividade dentro de salão? Em primeiro lugar, tem a coloração. A coloração é um dos serviços mais feitos dentro das estéticas. Isso é, os serviços que mais a nossa cliente procura é a coloração. Porque sabemos que as mulheres acima de 30, 35 anos, elas colorem, fazem mechas em cabelo. Então, a coloração está em primeiro lugar em termos de serviços de maior rotatividade. E em segundo lugar, está o corte de cabelo. O corte de cabelo também é um dos serviços mais utilizados em salão de beleza. E devo dizer, se o corte de cabelo é realizado pelo proprietário, ele deixa uma margem de lucro aproximadamente de 90%. Então, o corte de cabelo é o serviço que mais dá lucrabilidade à estética, ao salão de beleza. E em terceiro lugar, está as progressivas. Hoje, basicamente, 70% das mulheres utilizam a progressiva. Mas, gente, voltando ao corte de cabelo. Nesses meus 50 anos de profissão, eu desenvolvi uma técnica que te dá mais produtividade no corte de cabelo. Que é a técnica Paulo Pazzoli. Eu estudei durante muitos anos o mecanismo do corte de cabelo. Os ângulos, as projeções do corte de cabelo. E desenvolviu uma técnica que te dá mais produtividade. O que é mais produtividade? Faz com que você consiga cortar mais cortes de cabelo num curto espaço de tempo. Eu cortava em meu salão, em média, 40 cortes por dia. É isso mesmo. 40 cortes por dia com essa técnica que eu desenvolvi. E se você quer desenvolver essa técnica, acesse no link que eu vou deixar aqui na descrição. Curso CDS. Cortes de sucesso. Lá eu te ensino como você tem a produtividade, rapidez, prática e segurança para desenvolver o corte de cabelo. Tá, meu amigo? Então já inscreva-se no canal, toque o sininho, dá um joinha aí. E vai lá para o link apreciar essas técnicas de corte que vai te dar mais produtividade. Um grande abraço e até a próxima aula. E vai lá para o link apreciar 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 o link